Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, a resenha dessa máscara de reconstrução, que é a máscara Seda Bom Restaura. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscrever-se. Clica nesse botão aí e vai fazer parte da sua família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Gente, eu comprei essa máscara da Seda Bom, que é a máscara de restauração, que é a máscara que entra na etapa de reconstrução no cronograma capilar. E eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência com ela, que já falo aqui no início do vídeo, que foi uma experiência muito, muito boa, maravilhosa. Eu gostei demais dessa máscara. Eu lavei meu cabelo ontem com essa máscara e assim que está o meu segundo day after. Meu cabelo fica muito brilhoso, muito macio. Eu amei essa máscara, muito boa mesmo. Aqui no rótulo, né, ela fala que ela tem queratina, que é um ativo muito legal para reconstrução, e a arginina, que também tem dois ativos que são muito bons para a reconstrução do cabelo. E essa linha da Seda, que é a Seda Boom, é a cocriação com as blogueiras, né, que usa receitinhas nessas máscaras para dar um resultado bem legal no cabelo. Aí aqui fala, máscara Seda Boom, que é o R, que é de restaura, e máscara capilar concentrada. Fala que ela é bem concentrada. É liberado. Fala que é liberado também, então, para quem procura por produtos liberados, essa é uma boa máscara. Eu não ligo muito para produtos se ele é liberado ou não, mas para quem faz questão de ter um produto liberado, um produto sem parabéns, então, esse aqui é liberado, essa máscara. Aí aqui ela fala assim, cabelos super renovados, super reparação de danos para mais força e resistência. Aí aqui ela coloca assim, dentro deste pote tem mais que um tratamento, tem uma bênção. É bem legalzinha essas frases que eles colocam, né. Aí fala que é com queratina, arginina, vem a provar a restauração que o seu cabelo precisa. Aí ele explica o que é a queratina e o que é a arginina. A queratina é conhecida por suas propriedades fortificantes e por promover a elasticidade do fio, né. Então ela promove essa força no fio, que o fio não fica, dá força para o fio, para o fio não quebrar, sabe. E a arginina, que é um aminoácido essencial e indispensável para o crescimento saudável do cabelo. Ação condicionante. Aí aqui eles sempre colocam nessas máscaras, né, o teste do fio de cabelo, o que o seu fio precisa, né. O meu fio, eu já sei o que ele mais precisa. O meu fio precisa de bastante hidratação e de nutrição, mas precisa também de reconstrução, uma vez por mês ou a cada 15 dias. É bom a gente fazer uma reconstrução no cabelo, usar uma máscara de reconstrução no cabelo. Então aqui ele coloca aqui no rótulo como que você faz o teste do que o seu cabelo está precisando, é bem interessante. Aí aqui fala o modo de uso, cabelos úmidos, aplique a máscara em todo o cabelo. E massageando, mexe a mexe, de cima para baixo e deixo a gente por 3 minutos e enxágue. Então é assim que eu uso a máscara, eu gosto de usar essa máscara, uso ela no chuveiro mesmo, na hora que eu for tomar banho. Geralmente eu sempre deixo ela um pouquinho mais do que 3 minutos, eu deixo em 5 minutos mais ou menos e o resultado fica maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês aí a seguir eu usando essa máscara, como o meu cabelo estava e como que ele ficou após usar a máscara. Então eu vou conferir esse passo a passo. Oi gente, então vamos lá fazer esse tratamento no cabelo, fazer essa reconstrução no cabelo com essa máscara da Seda, da Seda Boom, que é a máscara da etapa de restauração, que é a etapa de reconstrução. Então esse creme aqui é o creme com queratina e arginina e é o Seda Boom Restaura. Então eu vou usar esse creme para fazer a minha reconstrução de hoje. Eu pretendo pintar meu cabelo essa semana, eu acho que sábado ou domingo, eu pretendo pintar meu cabelo. Então sempre que eu vou pintar meu cabelo, antes de eu pintar, eu gosto de dar um tratamento no cabelo, sabe? Uma restauração, dar uma tratada, fazer uma tratada com carinho nele. Então é por isso que eu hoje resolvi gravar essa resenha para vocês, compartilhando a minha experiência com esse creme de restauração, de reconstrução da Seda, que já falo no início do vídeo, já falei, eu acho que na introdução. E eu já falo agora de novo que eu amei, eu amei demais e o custo-benefício é maravilhoso. Então vamos lá, gente, eu vou lavar meu cabelo. Eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo da Monante, que eu já falei aqui várias vezes, todo vídeo de cabelo eu falo sobre esse shampoo da Monante, que é maravilhoso, que é o cabelo Lisos, Lisos Que Quero, que é aquele shampoo que tem um efeito liso prolongado, mas o que mais me chama a atenção nele assim é porque ele tem vinagre de maçã e ele é com alecrim. Então é excelente para o meu cabelo, meu cabelo está amando esse shampoo já faz uns 3 meses, eu acho que eu estou usando só esse shampoo no meu cabelo, eu estou amando. Então eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo e em seguida eu vou aplicar essa máscara da Seda, a Seda Boom, ela fala que a ação dela é uns 3 minutos, mas eu deixo enquanto eu vou tomando banho, eu já lavo o cabelo, já aplico ela e enquanto eu vou tomando banho eu vou deixando ela agindo por uns 5 minutos, mais ou menos. Então deixa eu soltar aqui meu cabelo para vocês verem como ele está. O cabelo está acho que no meu terceiro Day After, meu cabelo ele suporta bastante Day After, então ele ainda está bom ainda, ele ainda está comportado, daria para fazer um penteado nele e usar ele hoje, mas eu vou lavar ele hoje, aproveitar que eu estou em casa e já vou fazer essa reconstrução no cabelo, porque eu vou pintar o cabelo, como eu já falei, então já fica meio que já meu caminho andado. Meu cabelo está bem grande, gente, cresceu bastante, desde quando eu cortei, que eu mostrei para vocês, eu estou pensando, né, ele está ficando sem corte, tem que renovar o corte dele, eu vou ver o que eu vou fazer com esse cabelo daqui, o mês que vem, ou esse mês, não sei, mas eu acho que ele já está ficando sem corte, sabe, sem forma. Tinha cortado ele, blood cut, né, que eu mostrei para vocês e ele já está ficando sem corte. Então, como é que eu vou fazer nesse cabelo? Agora vamos deixar de blá, 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 né, gente? Vamos lavar esse cabelo, vamos fazer esse tratamento, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ele fica, aí eu vou secar e vou fazer chapinha dele e vou mostrando tudinho aqui para vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Gente, acabei de lavar o cabelo e fazer o tratamento com o creme da seda. E olha o brilho desse cabelo, o cabelo está maravilhoso, um cheirinho tão gostoso, tão bom, muito bom mesmo, olha. Ele dá uma alinhada no fio, sabe, eu amo esse efeito que dá no meu cabelo. Agora, para finalizar o meu cabelo, como eu vou secar ele e vou fazer chapinha, eu vou usar esse creme, esse defrisante termoativado da Inoar, porque ele ajuda na secagem, ajuda a manter o cabelo mais liso, mais alinhado. Eu aplico bem pouquinho, porque senão ele peda no cabelo. Então, vamos lá, eu vou aplicar esse creme, vou desembaraçar e vou secar e fazer chapinha. E aí 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 Prontinho, gente, acabei de secar o cabelo e fazer chapinha bem rapidinho, bem rápido mesmo, e olha o brilho desse cabelo. Ele tá um pouquinho rígido, assim, bem pouquinho mesmo, porque esse é característico do cabelo, Quando passa por uma reconstrução, ele fica um pouquinho rígido, mas ele tá maravilhoso, gente. Apesar dele tá com um pouquinho rígido, mas ele tá macio ao mesmo tempo, sabe? Ele tá muito brilhoso, ele baixou bastante o frizz, baixou bastante, meu cabelo é cacheado, como vocês sabem. E ele baixou muito, 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 eu amei, tô amando essa máscara. Vou virar atrás pra mostrar pra vocês como que ficou, ficou muito bom. Como vocês viram aí, né, gente? Meu cabelo ficou maravilhoso. Hoje de manhã, eu, quando acordei, ele tava muito, muito gostoso. O cabelo fica macio, o cabelo fica... Geralmente, as máscaras de reconstrução não dão um aspecto macio no cabelo, mas essa deu. Assim, eu pego no cabelo, eu sinto que ele tá forte, porque é a característica que deixa no cabelo as máscaras de reconstrução. Você vai pegar o cabelo, ele tá um pouquinho rígido, um pouquinho forte, sabe? Então, eu sinto isso, mas eu sinto maciez também e bastante brilho. E ela controlou bastante o frizz, meu cabelo é cacheado, como vocês viram, vocês já sabem, né? Meu cabelo é super cacheado. E ela baixou bastante, facilitou bastante a escova e a chapinha também. Então, só amores pra essa máscara de reconstrução. E o que eu mais amei nessa máscara, gente, é o custo-benefício dela. Ela custa apenas 10 reais, eu fiquei surpreendida com a qualidade dela, ela é muito boa mesmo. Senda, vocês arrasaram, porque essa máscara, a qualidade dela é muito incrível pra uma máscara de reconstrução com esse valor. Então, super vale a pena o custo-benefício dessa máscara. O que vocês acharam desse vídeo, gente? Vocês já usaram essa máscara? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, qual foi o resultado que ela deu no cabelo de vocês. Eu vou amar saber e outras pessoas também podem se ajudar com a indicação de produtos baratinhos e de qualidade, né? Que é o que a gente procura. Produtos com qualidade e baratinhos, produtos acessíveis. Então, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.